Fala galera que come pão com mortadela mais um vídeo pra vocês mais um vídeo da alegria e hoje a gente vai falar sobre o natal aqui no japão como será que os japoneses comemora o natal e como eles chamam papai noel? santo eles chamam papai noel gente de santa é a cultura deles o natal é o natal eles não acreditam assim muito no nascimento de jesus né e a cultura deles é um pouquinho diferente que a nossa eles montam a árvore de natal tudo mas quando chega dia vinte e cinco do dia de natal eles desmontam a árvore é o contrário da gente né a gente segura até dia de reis né que os católicos fazem muito isso aí desmonta a árvore no dia seis de janeiro se eu não me engano mas aqui é diferente então bora lá que eu vou mostrar pra vocês os enfeites de natal as árvores de natal e algumas coisinhas que eles dão para as crianças de natal e essas crenças todas japonesas bora lá a albertinha é isso gente no natal eles costumam usar esse enfeite aqui ó olha que gracinha antigamente não tinha esse negócio de árvore de natal né mas é um enfeite que eles falam que traz sorte né no ano novo também né e aí eles colocam isso aqui na entrada da casa olha só essa plantinha que coisa mais linda parece um repolhinho colocaram glitter olha super baratinho e aí 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 as lojas tem vários artigos gente olha que coisa mais linda e aí e aí para o natal e parece que cada dia que você vem tem coisas diferentes e aí e aí e aí que fofinho e aí e aí e aí e aí compra ele e aí você faz um pedido, se for realizado você pinta um olho e é engraçado é uma história que tem do Darumã eu não sei muito assim pra explicar mas é mais ou menos isso parece que quando você alcança o pedido você pinta o olho do Darumã, né amor? aqui já são outros artigos isso aqui é pra cachorro olha que gracinha Merry Christmas, ai que fofo pra cachorro, gente gente, olha isso que eu vou mostrar pra vocês olha isso, é enorme olha aqui eles dão de presente e tá cheio de salgadinhos dentro, tá escrito Happy Christmas eles chamam de Christmas aqui, olha só lotado de doces salgados dentro eles costumam dar isso pras crianças ai que gracinha tem vários, tá vendo? olha aqui e pra quem gosta de bebidas bebidas? bebidas chamadas tem também tem, olha aqui tem, olha aqui tem vários aí vem tacotadinha, né? e é vidro eu creio que seja champanhe tá super baratinho Prismasuni muito lindo tudo muito lindo desenfeitam as lojas com esses presentinhos assim pra criança olha só que interessante tá vendo? dão essas botinhas e dentro dessas botinhas vêm doces salgados biscoitos no Natal é sempre assim ó são caixinhas tá vendo? Natal do Japão é assim olha só aqui que legal tem até o Shinkansen ai que fofo muito fofo custa mais ou menos uns 50 reais depende do preço e do dólar tá gente? tô falando mais ou menos aqui são os famosos omiaguez que eu já mostrei no outro vídeo pra vocês vídeo anterior que a gente também dá de presente e eu vou mostrar aqui tem chocolate também vou mostrar os bolos de Natal que eles encomendam eles fazem bolo daquela forma ali ó tá vendo? e aí você encomenda pro Natal olha isso que fofura gente os bolos são esses assim ó essa época do Natal eles encomendam muito bolo todos são bolos tchau 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 Obrigado. Obrigado. Muito bonitinho é isso. Está gostando? Está ótimo. Bora lá ver mais coisas, galera. Olha só esses docinhos, gente. Esse aqui é mochi com morango. Olha que lindo. Muito bonitinho. É, esses aqui são docinhos de feijão, né? Só que ele é feito de arroz. Temperos, olha só. Óleo, temperos. Tudo isso aqui as pessoas compram para presentear. Bem legal. É, eles dão... Olha isso que é suco. Bem legal. Fazemos um bairro. Um... 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 Olha o tamanho dessa moeda de chocolate, é euro. Para mais de liga, o tamanho do chocolate é o tamanho dessa moeda. Bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no nosso canal Um beijo a todos Que se inscreveram no nosso canal E Deus abençoe a todos Mata né